Olá pessoal, beleza? Aqui que tá falando é fininho e vamos continuar com o nosso detonado. Esse é o vídeo 3. Nesse vídeo a gente vai mostrar a passagem, quer dizer, liberar a passagem para o boss, o primeiro mestre. Vamos prosseguir aqui pelo atalho. Não bate nesse barris, tá? Se não, eles explodem. E se explodire, não é bom, tá? Tranquilo. Vamos subir. Estão lembrados daquela porta onde o cavaleiro negro tava bloqueando? Vamos prosseguir por ela, tá? Pronto. Chegamos. Atravessamos essa porta. Opa. Por aqui. Aqui, cuidado, tá? Esse cara vai jogar uma bomba. Se você prosseguir, é tchau. É morte. Então, toma muito cuidado. Beleza. Esse é o inimigo com lança. Tome cuidado, tá? Sempre defendendo. Aqui tem mais um. Pronto. Opa. Aqui, aqui é o seguinte, hein? Tem um cara que vende itens aqui. Itens muito bons. Vamos falar com ele aqui. Itens de cura. Fire bomb. Solde ou lotus. Vende também armas. Mas no momento não precisamos. Armadura também. Armadura também. Tranquilo. Aqui é só pra mostrar a vocês, tá? Vamos prosseguir. Desculpe, tá? Pronto. Aqui é o seguinte, tá? Aqui caem os inimigos de cima, tá? Então, vai devagarinho. A gente gosta de jogar a bomba, vamo. Opa. Matei um. Vou dar um pé. Que droga, véi. Pronto. Ia... Ia dizer que ia dar um pé nele. Aí ele começou a dar lapada. Cuidado aqui, tá? Tem uns arqueiros lá em cima. Vamos matar eles primeiro. Eles são muito chatos. Pois é que a gente tem que matar eles primeiro. Pronto. O item. Cadê? Aqui. Uma Souls. Muito bom. Pronto. Aqui tem outro cavaleiro. Vamo usar o Fire Bomb aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Pronto. Equipei. Atirei bastante sangue dele. Atirei bastante sangue dele. Pronto. Mata esse outro arqueiro. Ah, que droga, véi. Puta que pariu. Porra. Quase morri, véi. Que merda. Opa. Me cura logo. Aqui eu só vou pegar o item. Eu caí. Eu não consegui pegar. Item de cura. Muito bom. Aqui agora não, tá? Primeiramente vamos salvar um nosso amigo. O NPC do jogo. E pegar outro anel. Olha. Eita. Filha da mãe. Quase que me pegou. Pronto. Mais dois itens. Dois itens de cura. Pronto. Aqui é o seguinte, tá? Aqui tava com... Essas... Parte de madeira, tá? Aí é só quebrar. Que a gente prosseguia. Pronto. Menos um. Aqui, cuidado, tá? Esse inimigo é muito chato. Ele dá uma sequência de golpes. Eu vou matar ele com Fire Bomb. Pronto. Mais um. Pronto. Já era. Outro item de cura. Muito bom. Aqui mais um Assouz. Deixa eu ver. Não, não. Primeiro... Falar com... Nosso amigo. Cuidado aqui. Tem dois inimigos aqui. 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 Tem um item. Uma espada. Essa espada é muito boa, tá? Eu gosto muito dela. Mas vamos equipar ela agora não, tá? Primeiramente vamos... Dar um upgrade nela. Nossa amigo pedindo ajuda ali. Vamos ajudá-lo. Eita caramba. Filha da mãe. Deixa eu me curar aqui. Agora eu vou foder esses caras agora. Toma seu filho da mãe. Pronto. O bom escudo. O escudo é muito ruim. Pronto. Vamos falar com ele aqui. Ostrava. Opa. Ele deu um... Telescópio. Esse item é o seguinte. A gente pode usar pra... É como se fosse um binóculo, tá? Você consegue enxergar... Mais próximo, mais coisa. Prosseguindo por aqui. Cuidado que tem um inimigo aqui. Um arqueiro. Mais um açougue. Aqui tem embaixo. Aqui tem um bocado de item, tá? Aí... Se vocês quiserem... Aqui é fácil, tá? É só defender e atacar esses caras. Pronto. Tem mais... Tem mais... Poxa. Um se sustentou... Que levou o amigo junto. Pronto. Aí, facinho. Aqui é o seguinte. Tem dois itens de... Pra... Upar as armas. Que eu vou usar... Pra... Fazer o upgrade naquela espada que eu peguei. Vou falar com ele aqui de novo. Agora, eu tenho que ir. Há algo para eu cuidar de mim. Ah, tá bom. Pronto. Agora, vamos subir. Pra... Liberar aquela outra passagem de luz. Ah, não. Desculpa. Vamos pegar o anel. É só retornar aqui. Pronto. É só seguir aqui, tá? Beleza. Trif Wings. Esse anel é o seguinte. Ele deixa... O seu personagem... O seu personagem mais... Como é que ele diz? Ele... Consegue se aproximar dos inimigos sem ser visto. Agora sim. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Pronto. É só atravessar. Beleza. Aqui é o seguinte, tá? A gente quebra essa... Essa porta aqui. Pra essas pedras rolar. Opa. Caramba. Quebrei o negócio, mas... Bateu em mim. Pronto. E um bocado de inimigo aqui. Aí, aquelas pedras foram passando e matando todo mundo. Deixou bastante itens. Muito bom. Soldier Lotus. Crescent Mongress. Pronto. Vamos subir. Mais um pouco. Cuidado aqui, tá? Tem dois lanceiros. Inimigo com lança. Opa. Matar logo esse aqui. Pronto. Tchau. Pronto. Pra lá é o seguinte. A gente não consegue passar, tá? Porque tem um dragão. Quando a gente se aproxima. Ele tasca fogo na gente. E mata na hora, tá? Aí não vamos pra lá agora, não. Lá é mais pra pegar itens. A gente tem que atravessar essa ponte, tá? Mas antes. Temos que passar por esse dragão. O segredo é o seguinte, né? Esperar. Ele retornar. Quando ele retornar, a gente corre. Ah, vamos voltar mais um pouquinho. Pronto. Ele tá indo embora. Foi. Pronto. Segurando bola, tá? Aí você corre. Corre mesmo. Não liga pra esses itens, nem pra esses inimigos. Opa. Beleza. O sinal é o seguinte. O dragão vai aparecer e vai jogar fogo. Pronto. Deixa ele ir pra lá. Vamos pegar esse item aqui. Vamos pegar um açouro. Pronto. Aqui a gente vai liberar aquele portão. Portão do mestre. Pronto. Pronto. Liberado. Opa. Beleza. Agora vamos prosseguir. Opa. Cuidado. Tem um inimigo aqui. Dois no caso. Pronto. Vindo por aqui, tem mais um item. Tupentine. Repetindo esse item. É muito importante. Para enfrentar o mestre. Opa. Pronto. Falta mais um. Pronto. Beleza. Aqui é o mesmo procedimento do outro, tá? A gente vai descer. Vai liberar a passagem do lado direito. Opa. Olha. Cuidado com esses inimigos aqui, tá? Aqui é o seguinte. Você é só ir para as costas dele, tá? E atacar. Pronto. Tem mais três. Sim. Filhando aqui, tem um item. Mais um assouos. Fui para as costas dele. E ataquei. Falta mais um. Beleza. Mais um item. Half Mongress. Pronto. Aqui está a passagem. Mesma coisa do outro. Pronto. Liberando. A gente está de volta. A primeira parte. O portal onde está o mestre. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Favorite o vídeo se gostou. Faça seu comentário. No próximo vídeo, vamos enfrentar o mestre. Beleza. Tchau. E até mais. Tchau. Tchau.